Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Age of Pirates 2, A Era dos Piratas 2 Na verdade é a continuação do Caribbean Tales, na verdade é a continuação do Piratas do Caribe que não é o Piratas do Caribe da Disney Mas sem delongas mais, a gente continua, não vou entrar aqui na nossa história principal ainda Apesar de achar que isso vai ser bem interessante depois E a gente tá aqui na frente do governador de San Martín Então vamos ver o que ele tem pra gente, uma quest, ele tá dizendo que a gente precisa levar alguns documentos até San Kiris Em 8 dias e vai me recompensar com 354 de ouro, uma oferta interessante, eu vou aceitar, apesar de achar que esse 354 é uma porcaria Vamos direto pro porto aqui então e vamos ver se a gente pega uma batalha né Vocês pediram tanto batalha, vocês querem ver a batalha, então vamos que vamos Eu vou entrar aqui e vamos ver se a gente vai ir pra San Kiris, San Kiris fica aqui debaixo Por isso que ele me deu somente 8 dias né Então, não véi, eu não quero enfrentar esses piratas aqui véi Caramba, é um navio pirata véi, um navio pirata Nossa cara, vamos ver se dá certo né, não sei se eu vou conseguir Bater nele, porque depende muito, as vezes ele é um navio muito maior que eu Então, vamos ver, cheguei perto dele aqui Ó, dei tiro nele aqui ó, tô atirando com barra de espaço Não sei se vai dar muito certo ou não, vamos tentar recarregar aqui Com o tiro das velas véi Vamos ver ó, vou botar pra... Ó, tá recarregando né A gente tá com a tripulação cheia ainda Vamos ver, se a gente conseguir destruir essas velas deles Se eu não me engano as velas são representadas pelos azuis, o branco, o life branco Ó lá, vamos lá, vamos navegar pra perto dele Ó, se der certo a gente pode abordar também ó, 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 ó Atira, 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 atira Ó, acho que tamo quase acertando as velas deles e eles não vão conseguir fugir tão rápido da gente não Se a gente virar pra esse lado aqui agora A gente pode atirar com o outro lado do navio que tá carregado, ó Ó Vai, 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 vai Beleza véi, agora o problema... Vamos tentar abordar eles, já que eles estão perto da gente Ó, abordamos com o F3 ali, vocês viram né Então vamos ver Só que eles tem muitos homens, meu Deus, não vai dar não, cara Vamos tentar matar um por um aqui Caramba Olha, não dá nem pra passar, véi, de tanto gente que tem Ó, acertei um Vamos ver se a gente consegue matar os malucos, véi Beleza, subimos de nível aqui Ah, errei o maluco, véi Ele tava defendendo esse golpe Vamos recuperar a estamina, você vê ali no canto superior esquerdo que tem a estamina né Boa garoto, matamos, vamos ver se a gente mata esse daqui também Boa, vamos lá, vamos lá Vamos ver se nossos homens... Olha, parece que nossos homens mataram Agora a gente tem a opção aqui de entrar né Entrar a gente vai ter a batalha com o capitão pra gente poder pegar o navio pra gente, olha só Só o capitão, só a gente e o capitão A gente dá um tiro aqui logo nele de pistola E outro agora, golpe forte aqui, golpe violento Mais um golpe violento... Nossa, ele conseguiu defender bem agora, hein Hum, safado Tá bom, soma aí Porra, ele é forte, véio Eu tô com medo aqui porque ele tá muito safado esse cara, véi Dei um golpe violento nele Mas o golpe violento gasta muita estamina, véi Deixa eu ver se consigo dar outro Ó, perdemos o golpe violento aqui Agora tínhamos que dar o golpe mais rápido Mas a gente tá sem estamina, véi Pior que a gente tem que ficar fugindo E nossa pistola não tá recarregando, véi Mas... Golpe violento! Beleza Tiramos 18 o HP dele Nossa arma também é muito fodida, né Só mais um... Eu vou dar um golpe cortante agora, véi Vem Não, golpe violento de novo Ó, ele conseguiu defender meu golpe violento Meu golpe cortante também foi bem Vai Nossa, a gente tá gastando muita estamina, véi Era pra gente ter... Já que a gente tinha subido de nível no meio da batalha Era pra... Olha, o cara vai morrer já Morre! Uh, que belo grito Eu gostei desse grito, cara Então vamos lá Vai aparecer aqui pra gente entrar E agora sim, o menu do navio Olha, a gente já encontrou aqui dos 2.335 de ouro Já é o salário da tripulação, pelo menos, né E isso aqui é o quê? Encontramos um alfanja Eu não sei exatamente Seu arma é muito melhor que a minha Espero que sim, né Vamos ver aqui, ó Hum... Aqui é o navio deles Aqui é o meu Que é um navio Luger classe 6 O deles também é um Luger Mas você vê aqui, ó O casco do meu navio tá quase intacto Deixa eu ver o deles também O deles tá um pouquinho mais danificado Você vê que o life máximo deles é 621 no casco As velas são 100 e tá 77 Graças àquele tiro que eu dei Com as minhas balas De destruir As balas de destruir Oh, meu Deus As balas de destruir o quê? As balas de destruir a vela Beleza Vamos ver o que navio deles tem aqui Dentro, ó Tem bastante comida Na verdade só tem comida E eu vou pegar essa comida pra mim, cara Espera, deixa eu ver se o navio deles é melhor que o meu Olha, a velocidade deles é praticamente igual a minha A manobrabilidade minha é melhor Então vamos pegar a comida E a gente, a adega ficou completa Beleza, comida pelo menos a gente conseguiu A gente não pode capturar o navio Porque a gente não tem um oficial pra colocar de comandante Senão a gente ficaria com dois navios já agora, tá? E aí seria uma apelação contra um navio só, tá ligado? A gente poderia fazer isso Só que pra isso você tem que contratar mais tripulação pro outro navio Mais marinheiros, mais soldados, mais canhoneiros, mais mosquiteiros Tudo, né? Então é bem detalhada a parada aqui Tem o nosso casco aqui, né? Que a gente pode melhorar também A gente pode botar um casco de cobre Um casco fodão A gente pode colocar velas também de lona mais diferenciada Nossos navios Quantos canhões tem o nosso navio? Nós temos 11 de 12 Ou seja, tem um canhão que tá danificado Esse aqui também tá 11 de 12 Tá de boa Eu não sei o que dá pra fazer com a tripulação, né? Deles Acho que não sobrou ninguém Eu acho que vamos... A gente poderia escravizar a tripulação deles Mas eu acho que isso é com outra habilidade Que eu não sei ainda qual que é, tá? Então beleza A gente vai deixar o navio afundado Ganhamos uma boa XP Quando a gente afunda o navio A gente ganha uma boa XP E já pode partir para o mapa monte, tá? E a gente acabou saindo meio que ileso Apesar de que, olha só A gente ganhou um ponto aqui, ó Vou colocar mais um ponto em esgrima Mais um ponto em esgrima Beleza Mais um ponto em esgrima Eu tô meio que me arrepender aqui Mas não vou me arrepender não Olha o nosso salário aqui A gente ganha mil por mês aqui Do estado lá da Holanda, tá? Temos oito mil de ouro Que a gente ganhou agora mais dois mil só Pilhando esse navio E vamos que vamos Eu vou sair E vamos continuar aqui para Sankits Que é onde... Ó, vamos salvar logo a partida Ó, véi Esse jogo aqui É save em cima de save, véi Save em cima de save Não pode... Ó, a gente tá... Porra... O vento não tá tão favorável pra gente Mas também não tá tão ruim Mas se a gente... Tipo, se a gente vir aqui, ó Pra... Pra... Pra esse lado Olha como a gente ia ficar lento, ó Porque o vento tá justamente contra a gente Sankits tá pra cá É uma colônia inglesa Parece que tem um navio inglês Querendo me pegar aqui, ó Eu preciso vir pra ilha, véi Cheguei na ilha Espero que... Eu não tome bombardeio da ilha Ótimo Então a gente pode chegar aqui Em sigilo E eu não sei aqui Como que eu faço pra... Pra completar a missão, né Deixa eu ver aqui qual é a missão certinha Me encarregou de entrega... A entrega do artigo Correio Diplomático Eu não sei se é pra... Deixa eu ver aqui Bom, como a gente tá em sigilo Só tem a taverna Então, provavelmente o agente Que a gente tá procurando Vamos ver aqui A gente já tem ouro suficiente pra... Ver uma mercadoria nova, ó Olha, ele já tem outras... Olha, ele já tem outras mercadorias aqui, ó Legal Que amigo das damas Olha, véi Só que tem nível Por exemplo, essa pistola aqui É uma pistola bem melhor que a minha Mas precisa de nível 8 Tô no nível 3 ainda Então, parece que esse comerciante aqui Pode nos dar alguma coisa de bom Mas primeiro Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui, ó Que a gente já achou O que é isso aqui? Os documentos diplomáticos Olha, a gente tem aqui um alfanje 3 de 9 O nível requerido é bem melhor do que a nossa Que é 1.6 Então, vamos ficar com esse alfanje Já pra gente Então, vamos ver aqui o que... Vamos vender a nossa... Nosso sabre barato Vamos vender pra ele por 500 Ganhar esse dinheirinho aí Porque pode ser a nossa própria tripulação Vamos ver aqui o que nós temos além Alfange barato... Espada larga 3 de 4 O meu é melhor Florete 4 de 8 O nível requerido é 3 Não, mas o meu é 4 de 9 Se eu não me engano Esqueci agora 5 de 6 6 de 12 Mas o nível requerido é 5 Então, não vou aqui agora pegar Deixa eu ver se tem alguma espada Alguma espada não Alguma pistola Longton Olha, essa aqui já é melhor que a minha Só que custa caro pra cacete, né? Deixa eu ver a minha Quanto é que eu vendo Minha pistola eu vendo por 1.500 Não dá pra vender porque ela não tá equipada Então, vamos lá Vamos pegar ela aqui, ó Agulha de ouro Não A vício Tudo isso aqui ainda é... Longton É isso aqui Vamos comprar, então A gente tem o dinheiro Vai gastar 400 Beleza Compramos Agora eu vou equipar, né? Na verdade Eu tenho que vir aqui E equipar A diferença aqui Deixa eu ver 10 de 16 Essa aqui dava quanto? 8 de 18 Meu Deus, que merda que eu fiz, cara Deixa eu ver a precisão A precisão é 50% Talvez você tenha feito um bom negócio Mas não tenho certeza Vamos aproveitar aqui E vender a nossa pistola pro cara Pra tirar um pouquinho a grana Ainda assim, ficamos com 6 de ouro Vamos viajar pra taverna Não vou ficar procurando mais não E aqui tá o maluco Que eu tenho que entregar os documentos Eu sinceramente, obrigado Beleza, dia Artigo perdido Que foi o que eu passei pro cara Agora, basicamente Voltar lá pra Holanda A missão foi completada a tempo Eu não sei se eu ganhei muito dinheiro nisso Acho que eu tenho que voltar lá em San Martín Pra pegar mais Mais outras Outras missões, né Mas por enquanto foi uma missão De entrega No meio do caminho Vocês viram o que aconteceu Vamos salvar aqui Antes de sair Vamos para Caramba, dá pra ir pro mar, não? Ih, rapaz Parece que tem um navio inglês Atrás da gente Gente, a gente não dá pra Ir pro mar, não, velho Cadê o navio? Vamos ver se a gente vai pra ele Qualquer coisa a gente pega ele, velho Ah, é, é, é o porte Não, 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 ó Vou aproveitar Carregar a partida Vocês viram que sempre dá merda, né Vocês viram que sempre dá merda Então a gente tem que dar um jeito De fugir daqui, velho Mas pra isso a gente vai ter que ir na taverna Tem um navio perseguindo a gente E aí a gente vem aqui na taverna Pega um quarto É apenas cinco piastras Trato feito E aí Provavelmente o navio que tava atrás da gente Já Saiu, né Peraí, vamos viajar pro porto mais uma vez E Vamos entrar no nosso navio Pô, ele tá atrás da gente ainda, velho Ah, vai se fuder, meu irmão Não, vamos entrar de novo então Aqui, ó, a gente vai fazer o que for possível Pra esse navio parar de me perseguir Vamos gastar mais cinco conto aqui, velho Ah, tá Aproveitar, galera Vou mostrar pra vocês aqui Depois da batalha o que aconteceu, né Depois da batalha Vamos olhar aqui o nosso navio Olha a nossa tripulação A gente perdeu quatro soldados Dois mosqueteiros E dois canhoneiros, né Na batalha Os marinheiros A gente perdeu dois também Então vamos contratar Olha, a moral da nossa tripulação Tá normal Isso aqui é a moral E isso aqui é a experiência Eles são competentes Vamos lá então Vamos ver se a gente contrata aqui alguém Vamos contratar os marinheiros Vamos contratar os soldados E vamos contratar Isso tudo custa dinheiro, tá O salário dos caras Lógico que eles só vão pedir Vamos ver aqui Agora a gente já tá com a tripulação completa A gente também tem que olhar o navio da gente Como é que tá Deixa eu ver se tem algum Tem vários caras aqui pra gente contratar Mas a lealdade deles não é boa, velho É baixo, baixo, mínimo Mesmo porque Eles são Eles são aqui de uma nação que é inimiga minha Pelo que eu tô vendo Tem um cara aqui oferecendo uma quest, velho Vamos ver o que ele quer Se eu escoltar esse navio para San Juan E chegar intacto Vamos lá, velho Estamos sem trabalho mesmo Vamos lá Tudo bem Agora vamos Ver em quantos dias A gente tem que fazer isso, né Até o dia 23 de fevereiro São ainda 5 de fevereiro Então a gente tem praticamente 17, 18 dias Mas um dia eu vou perder aqui na parada Pera Eu preciso saber também Onde fica esse lugar Ele quer ir pra onde mesmo? Para San Juan Vamos dar uma olhada aqui no mapa Onde fica San Juan San Juan deve ser Ó, San Juan é pra cá Então Vai ser tranquilo, velho A gente passa aqui em San Martin Pra entregar a quest pro governador Ah, acho que não Não precisa não A gente pode ir direto A gente pode ir direto Vamos só Pegar aqui Pegar um quarto até o amanhecer Espero que o navio não esteja mais aqui, né, velho Vamos pro porto direto aqui Espero que o navio que tava atrás de mim Não possa mais me pegar Vamos lá Ah, velho Tem dois Tá, se eu navegar até o meu navio sualo O que acontece? Eu posso ir pro mapa mundi Ah, que beleza Ótimo Então vamos fazer a volta aqui Vamos dar aquele Velho, eu não vou salvar agora não, cara Não, eu vou salvar sim Negócio que o navio tá atrás de mim pra caralho, velho Olha o vento A gente tá contra o vento agora, velho Eu vou passar isso Não, velho Eu não quero, eu não quero esse navio Vai É isso que é só um navio, velho Opa, olha isso, galera Agora sim, ó A tripulação exige o salário que corresponde ao mês passado O salário é 370 Isso aí é a tripulação Os oficiais Eu não tenho oficiais contratados, tá? Vocês viram que eu não quis contratar Porque a lealdade dos caras era um baixo É... E... E é isso E por isso eu tenho zero de ouro Então o valor total do salário que eu tô pagando É de 3.700 Então vamos pagar Se a gente não pagar A moral dos caras cai Eles começam a não trabalhar direito E fica uma merda Acredite Fica uma porcaria Então vamos lá Paguei o dinheiro dos caras Ainda me sobrou uma grana Deixa eu ver aqui, ó Quanto que eu tô de ouro Só sobrou 2.500, velho Então é bom que a gente realmente receba esse pagamento O negócio é que o vento não ajudou agora, cara Deixa eu ver se dá pra gente dar um zoom out aqui Velho, esse navio tava atrás de mim o tempo todo Agora ele saiu da minha cola Beleza Beleza Vamos lá Quando a gente chegar lá Fizer essa quest A gente vai receber uma XP, tá ligado? Ó, diário atualizado Aconteceu alguma coisa, velho Será que eu perdi o diário? Ah, gastei muito tempo E agora não posso entregar a mercadoria pontualmente Assim acredito que o meu pagamento será diminuído Mas era bem pouquinho que a gente ia receber Era 300 conto Então não tem problema não Mesmo que diminua o pagamento Era um pagamento irrisório, tá? Realmente eu precisava ter voltado Então todo o trabalho que a gente fizer Pra os governadores A gente tem que ir lá E voltar Pra ele Ele falou Porto Rico? Aí, San Juan San Juan fica em Porto Rico Aqui eu não vou precisar chegar Aqui eu não vou precisar chegar no sigilo Mas tipo, quando você chega perto da ilha E aparecer a opção de ir pra ilha Aí eu saio perto da ilha Você vem aqui, navegar, para E não dá? Putz, que merda, cara Eu pensei que dava Olha, velho Tem uma tempestade atrás da gente Sai perto da... Olha que merda, velho Beleza Entrei aqui Agora dá pra gente navegar Tanto pro Forte Quanto pro Porto de San Juan Então aqui a gente ancora E... Vamos receber o nosso pagamento Geralmente os caras estão na taverna E aqui está a taverna Cadê os malucos? Aqui Moleque, vem Viagem é muito agradável Ganhamos 1714 de XP O diário foi atualizado Completamos aqui, né? Contamos o navio Swallow Tá ligado? Missão completada a tempo E agora a gente vai voltar pra Holanda Pra que a gente possa Pegar mais missões, tá? Ah, sim, agora o nosso ouro Ficou bem melhor 5 mil e tanto, né? Vocês viram que só de tripulação aqui A gente está pagando bastante Vamos tentar contratar uns oficiais? Aqui não é um lugar que a gente tem inimigos? Então vamos lá Deixa eu ver aqui Lá na taverna Lá na taverna Vamos ver se a gente consegue contratar algum oficial Olha, eles são bons de lealdade Olha, esse daqui é um bom oficial Ele tem boa precisão e bom recarregamento das balas de canhão Ele pede 1.200 de ouro A gente tem que garantir que a gente tem esse dinheiro, né, cara? Esse aqui é mais barato, 400 de ouro Mas o cara também é nível muito vagabundo E esse aqui também Então eu vou contratar esse oficial aqui por 1.200 de ouro por mês E, beleza, ele já é um oficial nosso Agora a gente pode, sem a gente abordar um navio A gente pode ter outro navio, tá? Mas eu acho que isso é assunto pra um próximo vídeo, tá, galera? Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, dá joinha, favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que aí a gente vai te ver super legal Se inscreve no canal se você não tiver Não deixa de curtir a página do Noz no Facebook Que é por onde eu tenho que ver meus vídeos É isso aí, galera Muito obrigado e até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fui!